Quando você pensa em monstros ou em Godzilla, logo a mente você já pensa em filmes por exemplo de explosões, destruição ou aquele outro tipo de filme de monstro onde ele mostra uma mensagem pra você, não querendo ser apenas um mero entretenimento, mas sim um filme que contém uma mensagem. Mas por que será que os fãs de monstros ou de Godzilla gostam tanto desses filmes? O que tem tão legal em uma lagartixa gigante que mata pessoas, ou monstros que ficam se desgladiando em cidades? Bom, eu vou tentar descobrir o que é isso, porque nós gostamos tanto de monstros gigantes. Pra mim, monstros gigantes são basicamente não só um mero entretenimento. Gosto dessas criaturas, desde o filme do Godzilla de 1998, pois sou fascinado por essas criaturas. Mas por que? Bom, a primeira vez que eu vi um monstro, fiquei assustado um pouco, mas me apavorava pelo tamanho da criatura. E também, achava ela extremamente imprevisível, pois eu não sabia o que ela poderia fazer, ou como que a humanidade poderia derrotá-los. Claro, que no futuro, eu fui aprendendo que sempre no final os humanos podem derrotar o monstro. E é claro, também tem aquele outro tipo de filme, onde temos duas criaturas, uma distante das outras, mas no final elas acabam se encontrando. E começa um grande duelo, onde ou as duas morrem, ou uma delas sai vitoriosa. Esse tipo de filme, geralmente é visto como outras pessoas que não gostam, como só um filme de entretenimento básico. Mas não é. Para aquela que é fã, por exemplo, quem é fã de filmes de super-hóis, defende com todas as letras que esse gênero é um dos mais incríveis do cinema. A mesma coisa com os fãs de filmes de monstros. Eles vão defender com todas as letras e com qualquer argumento que os filmes de monstros tenham escolhido. E realmente tem. Mas o que faz eles serem tão bons? Bom, claramente, esses filmes de monstros gigantes nos servem não só para dar uma mensagem natural, como Godzilla possui mensagens sobre o ambiente nuclear e tals, como também nos mostram o quão ameaçadoras e grandes as criaturas podem ser. E que ao mesmo tempo que elas são bonitas, ou visualmente interessantes, temos que nos lembrar que elas podem matar muitas pessoas e destruir tudo o que passa pela frente. Fazendo com que vários feridos acabam se espalhando pelo local. Pessoas perdem suas famílias, pais perdem seus filhos, irmãs perdem seus irmãs. Cada um tem o seu próprio motivo para dizer que monstros são legais, ou que os filmes de monstros são legais. Alguns gostam pelo que os filmes mostram como a humanidade enfrentaria essas criaturas, caso isso realmente fosse acontecer na vida real. Outros já gostam de imaginar o contrário, sabendo que isso provavelmente nunca aconteceria na vida real. Mas mesmo assim é divertido imaginar como seria a nossa reação perante a essa situação. Como eu disse, cada um tem os seus motivos por gostar desse tipo de gênero, e gostar dessas criaturas fantásticas. Mas eu acho que é por isso que gostamos tanto. Pelas serem incríveis, enormes, colossais, titânicas. E nos surpreender sempre. Sempre guardando algum segredo. E é claro, mesmo sendo incríveis, espetacularmente e visualmente demais, temos que nos lembrar que eles sempre serão monstros. Portanto, sempre representarão uma ameaça à humanidade. Sim ou não. Destruindo por razão, ou tentando defender a terra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é basicamente um teste, pois eu farei esse estilo de vídeo no meu segundo canal, que será focado em games. Eu focarei basicamente nas histórias dos games, analisarei, e tentarei encontrar uma mensagem que esse jogo está tentando nos mostrar. Ele analisa a trajetória dos personagens e seus ensinamentos, que eles podem trazer para nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o gostei e se inscreva no canal. Vou deixar o link do comentário fixado aí nos comentários, o meu segundo canal, que ainda está em construção. Mas pretendo lançá-lo em breve. Que a força de vocês sempre. Tchau. Tchau.